A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou na reunião desta quinta-feira seis projetos de lei e cinco emendas. Todas as propostas receberam parecer favorável, exceção à emenda ao projeto que concede passe livre no transporte coletivo urbano à pessoa idosa com mais de 60 anos de idade. Como praças, passarelas, todas as áreas que são utilizadas pela população, uma grande oportunidade de os grupos empresários, enfim, ajudarem na manutenção nas melhorias dessas áreas de uso comum, de uso público, para dar mais qualidade de vida à população, bem como, em contrapartida, eles podem explorar o espaço, esses espaços que derem a manutenção e fizerem as devidas melhorias para uso dentro de um prazo específico estabelecido, usarem para publicidade. A comissão emitiu parecer favorável também para a emenda ao projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção aos Crimes de Internet. O objetivo é educar e conscientizar os alunos jovens da Rede Pública Municipal de Ensino sobre os riscos da internet na formação dos nossos jovens, principalmente os casos de pedofilia, é muito comum que os jovens sejam aliciados através da internet. Então é educando e conscientizando os jovens e as crianças que nós vamos ter condições de evitar esse tipo de abuso e educar da maneira mais correta possível e evitando crimes contra as crianças e os jovens de nossa cidade. O projeto de lei que determina a implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente às escolas no município de Blumenau, mereceu atenção especial dos vereadores integrantes da Comissão de Finanças. O projeto é de extrema importância porque ele trabalha para que o município implante na frente das escolas municipais a faixa de pedestres elevada. Com ela, com certeza, nós não precisaremos colocar as nossas lombadas eletrônicas, haverá uma redução de custo para o município e, ao mesmo tempo, irá trazer proteção para as nossas crianças e adolescentes nas escolas, visto que o motorista, quando a visualizar, ele vai também reduzir a velocidade, trazendo dentro daquilo que nós esperamos a segurança para que os pais possam também ficar tranquilos enquanto a travessia ocorrer na frente da escola, complementando isso que já existe hoje na maioria das escolas, que é a Guarda Municipal dando apoio às nossas crianças e adolescentes. Obrigado.